A internet já é um item essencial para a realização de atividades do cotidiano, como fazer compras, marcar uma consulta ou emitir documentos. A pesquisa realizada pelo IBGE apontou que houve um aumento no acesso e mostrou também uma mudança no hábito dos brasileiros. A televisão se tornou o segundo aparelho mais utilizado para navegar na rede. O padre João Bernardo encontrou na internet uma forma de aumentar o público alcançado pelo trabalho de evangelização. Nas redes sociais, os conteúdos chegam a mais de 100 mil seguidores. Ele começou a gravar durante a pandemia e acabou descobrindo a internet como um importante meio para chegar aos jovens. É o que mais chega às mãos e aos olhos de muitos adolescentes, jovens e até adultos, até crianças. Tem muita criança que assiste, muitas crianças. Então acaba que isso chama a atenção. O trabalho do padre teve toda essa adesão porque o número de brasileiros com o celular em casa chegou a 96%. No ano passado, o percentual de lares urbanos com acesso à internet saltou de 88% em 2019 para 90% em 2021. Na zona rural, 74% das casas têm acesso à rede. Se você tem mais de 30 anos, com certeza já deve ter ouvido este som antes de acessar a internet. Na década de 90, só era possível acessar a rede mundial de computadores através deste aparelho. O microcomputador. Nos dias atuais, o celular e a televisão se tornaram os principais meios de acesso à rede mundial de computadores. É o que revelou um levantamento realizado pelo IBGE neste mês de setembro. De acordo com dados da PNAD Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação de 2021, o celular é o aparelho mais utilizado como meio de acesso à internet no Brasil. E a televisão ocupa agora o segundo lugar na lista, ultrapassando os microcomputadores. 44% do acesso é feito pelas smart TVs, 42% por computadores e quase 10% por tablets. 45% do acesso é o aparelho mais utilizado como meio de acesso à rede mundial de computadores.